Olá, seja muito bem-vindos ao canal Uma MPB, onde eu, Ivan da Luz e Jairo Teles contamos histórias da música brasileira. Quantas Marias você conhece? Personificadas no nome feminino mais comum do Ocidente, ele foi escolhido para ilustrar, em resumo, as histórias de muitas mulheres brasileiras. Vamos entender isso melhor logo depois da vinheta. Antes de começar aqui a nossa história, quero pedir a você que deixe o like neste vídeo, isso é muito importante. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, compartilhe o nosso material e assista também os outros vídeos. Nós já temos dezenas de canções e histórias contadas por aqui. Milton Nascimento e Fernando Brant se conheceram ainda nos anos 60. Brant era amigo dos irmãos Wagner e Milton Tiso e estes eram amigos dos irmãos Marilton, Márcio e Lô Borges. Todos moravam próximos e a afinidade entre Milton e Brant foi tão grande que em pouco tempo eles compuseram Travessia, que se tornaria o primeiro e arrebatador sucesso de Milton, segundo lugar no Festival da Canção da Globo em 1967 e um clássico da música brasileira. Essa parceria seguiu ao longo dos anos, resultando em mais de 200 canções, algumas de muito sucesso, como Canção da América, Encontros e Despedidas nos Bailes da Vida, entre muitos outros. Em 1976, os dois compuseram a trilha sonora para o primeiro espetáculo do hoje famoso Grupo Corpo, companhia de dança contemporânea fundada em 1975. Com o roteiro de Fernando Brant e música de Milton Nascimento, o nome do espetáculo era Maria Maria, que percorreu 14 países em 6 anos. A canção homônima não tinha letra, apenas aquelas firulas vocais tão características de Milton a partir da estrutura melódica que acompanhava a coreografia que expressava o poder das mulheres batalhadoras. Em 1978, aqueles músicos que tinham lançado o álbum clássico Clube da Esquina, ali em 1972, decidiram lançar um volume 2 daquelas parcerias com mais convidados, como Flávio Venturini, Toninho Horta e Tavinho Moura. Com o sucesso internacional do espetáculo e também daquela bela música instrumental, Milton Nascimento achou que estava na hora de fazer uma letra para Maria Maria. E a letra foi inspirada na história real de uma mulher que vivia à beira dos trilhos de trem na cidade de Diamantina, no interior mineiro, onde Brant viveu até ir morar em Belo Horizonte. Embora ela vivesse numa situação de muita vulnerabilidade, fazia de tudo pelos filhos, inclusive mantê-los na escola, pois sonhava que eles tivessem destino melhor do que o dela. A partir dessa inspiração, Fernando Brant escreveu uma letra que homenageia as mulheres fortes, essas que nunca desistem mesmo diante de muitas dificuldades. Todos nós conhecemos pelo menos uma Maria assim, e a canção se identifica com as histórias de muitas mulheres por aí afora. Afinal, a letra tinha que seguir o roteiro do espetáculo de dança, que também retratava, através da dança, cheia de significados, as batalhas das mulheres que nunca desistem. A letra é mesmo uma ode às mulheres e à feminilidade. Logo no início celebra o encanto e a inspiração quase mística que uma mulher empoderada inspira. Segue descrevendo essa personificação das mulheres como alguém múltiplo em cores e cultura, para dizer que Maria não é só uma, mas muitas que até conseguem rir mesmo diante de tantas dificuldades que vivem. Mas, ainda que tragam as marcas das dores, essas mulheres também trazem dentro de si a coragem de seguir em frente. Por causa do sonho daquela mulher dos trilhos, a letra não deixa de ressaltar o sonho que toda mulher tem de ver seus filhos em melhores condições de vida, e essa deve ser a maior inspiração que elas têm para cultivar a coragem de enfrentar o mundo em nome do amor pelos filhos. A partir do ano de 1980, a canção se tornou um hino pelas causas feministas. Foi nesse ano que Elis Regina gravou a sua versão, que se tornou um sucesso muito maior do que aquela gravada pelo Clube da Esquina. A interpretação de Maria Maria na voz arrebatadora e visceral de Elis, estabeleceu o elo entre o tema da canção e o universo feminino acima de qualquer coisa. Elis incluiu sua versão no álbum Saudade do Brasil, que tem outros grandes hits de sua carreira, entre eles as canções de Milton, Canção da América, O Que Foi Feito de Vera e ainda mais duas dele. Aliás, se vocês quiserem que a gente fale sobre essas canções, já sabe, deixem aí nos comentários. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o like, assista os outros vídeos nossos e até o próximo.